Uma nova chance para o amor, meio século depois. Imagine só, reencontrar uma paixão da adolescência depois de todo esse tempo. Foi o que aconteceu com o casal que nós vamos conhecer agora. 50 anos depois de se separar e seguir rumos completamente diferentes, os dois tiveram uma segunda chance. Ele é Carlos Gilberto, o Giba, um jornalista de 71 anos. Ela é Edina Mar, a Edi, uma dona de casa de 67. Quem vê este casal juntinho, não imagina que esta imagem demorou 50 anos para acontecer. A última vez que vocês se viram foi lá aos 20 anos de idade? Não. Quando foi? Eu tinha 20 anos. Mas eu tinha 16. 16 para 17. Mas por que essa história de amor foi congelada por meio século? Tudo começou nos anos 60. As famílias de Giba e Edi eram amigas e moravam na zona sul de São Paulo. Nesta foto, os dois aparecem com os parentes. Ele tinha 14 anos. Ela, apenas 10. Nós voltamos ao cenário da foto. A rua onde eles viviam e onde um se encantou pelo outro. No caminho para cá, vimos assim, Avenida Portugal. Na Avenida Portugal, a gente fazia... Ela era de terra ainda, né? Fazíamos a pé, eu carregando os livros dela. O namoro não era bem visto pela família dela. Uma história que lembra um clássico da literatura. Romeu e Julieta, do dramaturgo inglês William Shakespeare, eternizado pelo cinema. Na trama, as famílias dos jovens apaixonados, os Capuleto e os Montéquio, eram inimigas. Come settle with me, boy! Na vida real, a idade era o problema. Não tinha idade para namorar. Ele já tinha uma idade mais avançadinha. Quem conta é a irmã caçula de Edi, que recebeu dos pais uma missão, espionar o casal. Ele estava sempre de olho nos dois. A mãe falava, não, fica de olho, não sai de perto da Edi. Mas, como no romance entre Romeu e Julieta, o namoro precisou de um empurrãozinho. E a irmã espiã virou cúmplice. Eu ficava na porta da cozinha e ele ficava na outra porta da sala, no parque. E ele sempre encostado na porta. E ele sempre encostava e era nos cantinhos. Quando meu pai vinha vindo, eu falava, ó, tá chegando, tá chegando. Mesmo com a desaprovação dos pais, o namoro avançou. Durou seis anos. Até que um dia, Giba pisou na bola. Ela brigou comigo. Já por ciúmes, por telefone, bateu o telefone na minha cara. Ela estava com muita raiva, gente. Parecia que o encanto tinha chegado ao fim. E logo depois, as duas famílias se mudaram do bairro. Giba e Edi nunca mais se viram. Cada um foi para um lado. Você lembra se ela sofreu, se ela não sofreu? Olha, para dizer a verdade, nessa época a gente não tinha, assim, muita... Esse negócio de, sabe, sofrer por causa de namorado. Cada um ia para um canto e tudo bem. Mas ela nunca demonstrou esse sofrimento. Mas esta Julieta nunca esqueceu o seu Romeu. Sempre gostei dele mesmo, sempre. Nos 50 anos que passaram separados, Edi sobreviveu a um drama. Um câncer na garganta. Nesse tempo todo, se dedicou exclusivamente à família. Nunca casou. Nós, os primos, já tínhamos até desistido. Nossa tia nunca vai casar. Ela nasceu para ser tia mesmo. Já Giba se jogou no mundo, mas parecia sempre procurar o grande amor. Se casou duas vezes de papel passado. E teve outros vários relacionamentos. De tantos romances, nasceram 14 filhos. A Edi não casou, né? Mas teve algum namorado? Não, não teve namorado. Teve namorado. Não namorei. Fomos esperando. Os casamentos acabaram, mas a memória da primeira namorada nunca saiu da cabeça dele. Até aquela noite que você está absolutamente só, entende? Ficar fazendo aquele balanço de vida. Você vai descartando um monte de coisa. Vai descartando, vai descartando. De repente sobra alguma coisa. E se alguma coisa foi ela, entende? Então, como achá-la? O Romeu Setentão teve uma ideia. Recorrer à tecnologia. Facebook. Digitei o nome dela. Se eu for a primeira coisa que apareceu, foi ela. Entende? O coração já bateu. Edi respondeu prontamente. Nós trocamos o telefone, porque eu falei, não vou ficar só pela internet. Vamos aproximar essa relação. A gente conhece de muito tempo, por que não trocar telefone, né? Ouvir a voz de Edi deixou Giba emocionado. Eu conversando no telefone, às vezes ele parava. Pra chorar. Pra chorar, de amor. Aí eu chorava. Ficou chorando. O reencontro aconteceu no começo deste ano. Ficava só olhando pra mim. Deixava encabulada. Só olhando. Saudade. Estava morrendo. Saudade de você, mas do quê? É. O Giba e a Edi estavam namorando há menos de um ano e resolveram se casar. Aqui, ó, nesse casal, não tem enrolação, não. Sim. Nós nos reencontramos no dia 1º de janeiro deste ano e já marcamos o casamento. Numa pequena cerimônia, só para os mais próximos, Edi fez questão de usar branco. Quem acompanhou essa história desde o começo, comemora. Os dois me inicia pelo tempo dele de vida, né, e o dela também, por ela ter já sofrido muitas vezes com doença. O conto de fadas parecia ter acabado aí, com o viveram felizes para sempre. Mas a história de amor, que demorou meio século para acontecer, foi parar nas redes sociais. A neta de Giba resolveu fazer um post dizendo que o casal estava separado havia 55 anos. Errou por cinco, mas acertou em cheio o coração de todo mundo. Quantas visualizações já tem no seu Twitter? Desse post, 380 mil. A própria Sasha ficou tocada. Viu no sorriso do avô a felicidade que ele procurava. Você via na cara dele que ele estava... aquele ali era o dia mais feliz dele. O casal está junto há um ano. O casamento é tudo muito novo, né? É, ainda... É, mas... O conceito é o mesmo. Parece que a gente já se casou há tempo. Se eu disser para você que nesses tempos de namoro agora, que houve alguma briguinha... Briguinha, não estou falando briga. Não estou falando briguinha. Nem isso. É impressionante para... Às vezes eu estou pensando uma coisa e ela fala exatamente o que eu estou pensando. Que um completa o outro já deu para perceber durante toda a entrevista. Olha, foi muito emocionante. Muito emocionante mesmo. Que gratificante. Eu conversando no telefone e às vezes ele parava. Para chorar. Eu tinha 20 anos. É, mas eu tinha... 16. 16 para 17. Ao contrário da história de Shakespeare, o Romeu e Julieta da vida moderna acertaram o passo. Ela estava esperando realmente alguém que preenchesse e que completasse ela de alguma forma, né? E ele chegou, chegou no tempo que tinha que ser. Não era para ser naquela época. Era para ser agora. Uma história de amor que atravessa uma vida inteira. Eu vou dizer uma coisa. Existe um amor só. Na vida? Na vida. O senhor era ela? É. Eu também era. Não era para ser. Não era para ser. Não era para ser. Não era para ser.